Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui, trazendo o meu mais novo projeto para o meu canal, G.I. Joe, A Real American Hero. Jogo de NES, de ação muito legal, gente. Vamos lá, começando aqui. Primeira missão. Sempre atrás do grupo terrorista Os Cobra, né? A primeira missão vai ser um ataque a uma base, na selva, nas profundezas da Amazônia. Olha que legal lembrar do Brasil, hein? Bom, o jogo é o seguinte, gente, consiste no quê? É uma equipe, onde tem um líder, no caso, nessa primeira missão, o líder é o Duke, né? E você pode escolher mais dois membros para ajudar. Tem o Blizzard, Snake Eyes, Captain Gride Iron, e o Rock'n'Roll. É o seguinte, as missões sempre vão ter itens que ficam muito altos, lugares altos para subir. Sempre na sua equipe, leve esse cara, Snake Eyes. Ele é primordial para a equipe, não pode faltar. E eu jogo geralmente assim, como o Duke é o líder, e na próxima missão, o líder vai ser o Blizzard. Então eu já ponho ele, para pegar os upgrades de tiro com ele. Então vamos lá, missão 1.1. Vamos começar aqui, esse aí é o Duke, ó. Tá? Comando, o A pula, o B dá soco. O Select você troca para a arma, que também o B vai dar o tiro. O Start você entra nessa interface, para trocar o membro da equipe, se você quiser. Aqui mostra os atributos do personagem, e esse level é o level do tiro. Você vai pegando os upgrades e vai aumentando para um B, um C, um D, um E, aí passa para dois A, dois B, dois C, dois D, dois E, três A, até max. Então assim, enquanto eu estou jogando com o Duke, aumentando os atributos dele. Meu estilo de jogo vai ser sempre esse aqui, ó. Eu jogo sempre no soco, eu gasto o tiro só nos chefes. Ó, Snake Eyes, primeiro gel por isso, ó. Você pode pegar com ele o tiro, se você quiser, mas eu prefiro... Vou encher primeiro o líder, né. Atrás dessas árvores sempre tem item, sempre pula para descobrir os itens que estão atrás dela. O nível da arma já aumentou, ó, tá 2 A. Seja a valise aqui, só abaixado. Já postei um vídeo aí desejando um Feliz Ano Novo para todos aí. Assim como eu fiz no Natal, eu fiz um gameplay aleatório. Um jogo que chama Axelay, do Super Nintendo. Depois você dá uma olhadinha lá, só para conferir. Tem muita gente que não conhece aquele jogo ali, né. Ele não é tão conhecido, aí... É bom, dá uma olhadinha, de repente você gosta. O primeiro chefe, aqui eu já troco para a arma. Atira, pula os projéteis, né. Primeira parte foi. Não sei como consegue voar ainda assim, né, mas tudo bem. Fica sempre aqui no meio para poder pular ele, que fica mais fácil. E derrota. Beleza. Primeira parte da missão. Foi. Missão 1.2. Uma coisa que eu não expliquei. O que acontece? As missões aqui no DiDio são assim. A fase 1.1. A fase 1.1, né. Ela é a missão de invasão. Você está chegando na base inimiga. A ponto 2. A gente vai colocar umas bombas. Na base. Vou mostrar aqui para vocês, ó. O controle ainda está uma caca para baixo. Quando tem esses Vzinhos aqui, ó. É o lugar onde você vai plantar a bomba. O que você vai plantar a bomba é o número de bombas que você tem que plantar e que você já plantou. Está vendo? Nessa fase aqui são duas e eu plantei uma já. Esse item aqui, ele aumenta o seu life máximo. Aqui planta a segunda bomba. Eu já estou pronto para ir embora. Eu preciso entrar nessa porta que está aqui adiante. Mas ainda tem coisa para fazer. Aliás, para fazer não tem mais nada. Tem item para pegar. Outra coisa muito boa do Snake Eyes, gente. Além do pulo alto dele, o tiro dele é infinito. Porque ele não usa arma. Ele usa o ninjitsu dele. Então não gasta. É uma maneira de você economizar tiros também. Por isso que é bom ele estar sempre na equipe, cara. Ops, fiz errado. Ah, já foi. Geralmente são as partes que tem que destruir esses blocos. Aí eu gasto um pouquinho da arma. Porque está batendo no suco também. Esse meu suco também é o cúmulo do bondurismo. Se bem que quando eu jogo Zelda eu corto tudo que é arbusto também. Os itens quando estão brilhando assim, eles enchem a sua vida completa. Vamos enfrentar mais um chefe. Ele arremessa essa águia, né? E comandar a águia para te atacar. Tenta pular. Não fazia que nem eu fiz agora que eu não pulei. Mas em si, cara, não é difícil. Tá, esse aí foi. Agora fase ponto 3. Sempre as ponto 3 são para fugir. Plantamos a bomba. Agora a gente vai dar no pé. Pronto. Já ficou no máximo lá na arma. Agora eu vou deixar o Blizzard, que ele é o líder da próxima missão. Então eu já vou dando upgrade no weapon dele. para equipar o veículo, só colocar para baixo nele. O A, ele voa. É só você segurar o botão A. O B, ele atira. A saída é por aqui, ó. Esses veículos, eles têm pouco life. As vezes o tiro não é tão preciso, mas é uma maneira de você manter o seu life, cara. Porque as vezes você está numa fase que é bem difícil, e você precisa manter um life para enfrentar o boss depois do final da fase. Esses veículos, esses veículos, eles salvam nesse ponto. Esse cara é meio chatinho, ele está atirando uns mísseis. Pronto, vamos enfrentar o chefe. Aqui eu vou deixar o Jux. Para enfrentar, porque ele... Ele está com o frigideiro melhor na arma, né? Esse mestre aqui tenta sempre fugir dele. Ele para se ele vai atirar. Isso foi até rápido agora. E ele sempre te persegue. Então evita ficar naquela parte mais alta, porque ele vem pulando e você não consegue pular por cima. A não ser que você, no caso que aconteceu comigo, ele está parado embaixo tirando e você fica lá em cima. E quando for pular, ele pula da parte mais alta lá para baixo. Que é para justamente evitar tomar dano à toa nele. Primeira missão. Foi um sucesso. Base na Amazônia foi destruída. Agora vamos fazer um ataque na base da Antártica. Quem? Vai beber cerveja, Rogério? Não, meu. A Antártica é o continente, pô. Não é a fábrica de cerveja, não. Vamos lá. A base de mísseis. O líder da missão está falando que vai ser o Blizzard. Snake Eyes sempre, né? Eu sempre costumo levar os líderes das próximas missões. Então, o Snake Eyes já estou levando, que ele é o líder da terceira missão. E eu já vou levar o líder da quarta, que é o Captain Gride Iron. Eu acho que não vai dar tempo de dar upgrade nele, mas eu já deixo ele no grupo. E aqui é o seguinte, gente. Ó, atente-se lá no fundo da tela, tem umas bases lá de mísseis. Ele lança o míssel. O míssel vai cair exatamente onde você estava. Na hora que ele foi lançado. Ó. Entenderam? Então, não é uma boa ideia ficar parado aqui muito tempo. Aquele tipo, parecia um colete que eu peguei. Ele é uma invencibilidade temporária. Muito bom quando vê, ele quer esse Japote que nem um louco. Ele é um jogo que vocês têm que prestar muita atenção. Porque tem muita passagem secreta. Ah, não acredito nisso. Impressionante. É eu estar gravando que acontecem essas coisas, cara. Eu estou com o Snake Eyes, eu vou pôr um tiro porque ele não gasta mesmo. O problema é do tiro que só demora mais pra derrotar os inimigos do que o... O soco, né? Ah, tem um outro comando que eu não expliquei aqui. Eu vou explicar. Teria que explicar de qualquer jeito mesmo. Quando você está armado com um soco, pra cima e soco, ele atira granada. Tá? Isso é o primeiro de ar aqui, ó. Só ficar atirando granada, gente. Parado no mesmo canto. Você tem que destruir os mísseis que estão na nave, né? Aqui tem esse secretinho aqui, ó. Onde tem esse o reículo. Cuidado com esses caras que eles ficam aparecendo aleatoriamente. Cara disso, eles aparecem exatamente próximo de você. Primeiro vezinho, pra plantar a bomba. Primeiro de três. Então, vamos deixar os outros dois. Esse aqui, é o secreto. Você viu que aqui, tá mostrando tal. Não aperta select pra ver no que você tá no veículo, tá? Porque se não, você sai do veículo e você perde. Ejeta, né? Então aí você vai perder o veículo. Caso você for ver. Aperta o start. Aqui que eu apresento um outro veículo de reserva, se você perder esse. Agora não teve jeito. Fica me perdendo. Deixa eu pegar aquele outro lá. Maldito. Aqui vão vir os inimigos de veículo. Tenta ficar parado antes dele. Chega na mesma linha que você. Tá vendo aqui? Esse já vai matando. Segundo veículo. Vamos para o terceiro veículo. E enfrentar o boss. Sinto que ele drogou a munição. E o último vizinho. Esse jogo aqui. A questão é ficar sempre atento para essas partes secretas aqui, cara. Porque esse jogo sempre tem. Eu até falo que vocês vão enjoar, cara. Tanta parte secreta aqui. Vamos enfrentar o champ. Esses três veículos aí. Eles ficam indo e voltando. E quando eles colidem, eles mudam o caminho. E aí, às vezes, eles param. Para soltar o tiro deles. Um dos problemas do Snake Eyes. É justamente. O Life dele. Eu coloquei o Capitão aqui. Porque o negócio estava pegando do caminho. E conforme você vai derrotando eles, eles vão aumentando a velocidade. Não está muito evidente ainda. Mas agora você vai ver. O início dessa fase aqui. É... Vou colocar aqui o Snake Eyes. Venho aqui para o lado esquerdo. Cuidado para não cair. E pego o veículo. Esse veículo, ele gruda. Em tudo que é campo, está vendo? Não aperta o pulo quando estiver grudado. Para evitar cair. E sempre... Você põe para a direção que você quer. Nos casos aqui, ó. Eu posso seguir para frente. Ou eu posso vir para baixo. Então, sempre... Tá vendo? De gruda. É só não apertar o pulo para ele não cair. Invisibilidade. Espera um pouquinho. Vou vir por baixo para pegar aqui. Agora eu vou ter que fazer o seguinte aqui. Vou ter que fazer um pequeno grind. Encher meu life. Porque o mestre é meio chatinho. Se eu não tiver com life bom, estou lascado. Snake Eyes. Fiquem de olho no tempo. Porque se acabar o tempo, você vai perder um dos personagens também. Que é morte, né? No caso, falta pouquinho tempo para acabar aqui. Aqui é até mais ou menos uns 15, 10 segundos. Aí eu vou. Mais um pouquinho ainda. Tá, qualquer tiro não vem, né? Boa. Agora eu vou seguir aqui. O chefe é o seguinte. Ele já vai estourar a parede do lado direito. Tenta não ficar muito perto dele. Mas também não fica tão distante. Tenta não ficar muito perto dele. Tenta não ficar muito perto. Mais ou menos. A mesma coisa de Mega Man. Melhor tomar o dano das pedras. do que se tomar o dano direto encostando no chefe. Bom pessoal, por enquanto é isso, vou ficando por aqui, desejando mais uma vez um Feliz 2014 para todo mundo, que seja um ano de realizações pessoais e profissionais para todos nós. E se você gostou, dá um joinha, dá um favorito aí, comentem com sugestões, dúvidas, críticas também, tá? Responda a todos e até o próximo vídeo. Até já!